Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Elissa, professora de literatura e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do escritor inglês Lord Byron. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Música George Gordon Byron nasceu em Londres no ano de 1788 e morreu em abril de 1824 na Grécia. Foi um e ainda é considerado um dos mais importantes, mais influentes, mais relevantes escritores, poetas do romantismo inglês. Mas antes de falar um pouco da obra dele, vamos conhecer um pouco a sua vida. Teve uma convivência familiar muito difícil, o relacionamento com o pai, segundo os biógrafos, era muito complicado, mas o pai acabou morrendo muito cedo. Teve que conviver com a mãe e a convivência com ela também não era muito interessante. A mãe muito amarga em relação àquela convivência e isso acabava resvalando para a relação familiar, para os filhos, enfim. Por outro lado, o Byron era de uma origem, no que diz respeito às questões, às relações afetivas, aos vínculos, era muito caótico. Mas no que diz respeito à solidez material, física, aos bens materiais, era relativamente tranquilo, uma vez que ele é herdeiro da aristocracia. Tanto é que ele recebe o título de barão. Então, a gente tem aí essa discrepância, essa dualidade na vida desse escritor romântico. Apesar desse status social, o nome do Byron não deixou de aparecer em vários escândalos, fofocas e críticas da época. Era dado a muitos hábitos extravagantes, gostava da boemia, de uma vida regada a entorpecentes, álcool. Também era muito prazenteiro no sentido de se entregar aos prazeres, a amores, de colecionar relacionamentos. E isso acabou atraindo uma série de escândalos, de críticas, de certos alarmes na época em que ele viveu. Byron tinha um problema na perna que o fazia mancar. Mesmo assim, isso poderia ser para alguns motivo de um certo recolhimento, de um certo recato. Para ele, isso não fazia diferença, continuava atraindo atenção, olhares, sendo um grande sedutor, um grande encantador de amores. Estima-se que ele tenha tido um relacionamento, que tenha sido amante, de 250 mulheres, essa é a média. E de inúmeros homens, o que revela, o que evidencia aí, que esse autor, que esse poeta, era muito adepto dessa ideia de liberdade. Sobretudo, uma liberdade no amor. No ano de 1809, ele se filiou à Câmara dos Lordes, mas logo depois abandonou as atividades, porque viajou para a Grécia com seu amigo Rob House. E ali gerou uma nova polêmica, um novo escândalo, porque se apaixonou por uma garota de 12 anos, loucamente, perdidamente. Mas não pôde realizar esse amor. Em 1811, volta para a Inglaterra e, ao regressar, ele retoma as atividades na Câmara dos Lordes e aí decide se unir aos liberais. No ano de 1812, manteve um caso amoroso com duas mulheres importantes, a escritora Caroline Lamb e depois com Jane Elizabeth Scott, chamada também, conhecida também como a Condessa de Oxford. Tá achando pouco essa vida amorosa tumultuada, né? Em um ano, vários relacionamentos. Em 1813, ele, da sua vida tão agitada, teve um caso, um relacionamento amoroso com a sua meia-irmã. E esse, então, é um relacionamento que também gerou muita polêmica na época, por ser parcialmente incestuoso. Ela chegou a engravidar, teve a filha no ano de 1814, mas ele não quis reconhecer a paternidade. Ele afirmava que a filha não era dele. Já no ano de 1815, a gente acredita que o Byron, todo mundo acreditou na época que o Byron ia dar uma acalmada, ia desacelerar um pouco a sua vida passional, romântica, e se casa com a conhecida Lady Byron. Mas o casamento não dura muito tempo, justamente por problemas financeiros, né? Gastar muito dinheiro com esses prazeres, com coisas muito efêmeras. Essa vida boêmia também que ele levava, acabava sendo um incômodo para a relação matrimonial. Mas também há registros de que ele tivesse uma postura, uma atitude violenta em relação à esposa. Então, possíveis atos de violência também acabaram favorecendo a ruptura, né? E o desmanche desse casamento acabou fazendo com que Byron fosse para a Suíça. Ele decide viver lá na Suíça. E ali ele conhece um casal muito importante, que é o casal Shelley. E justamente nessa época em que eles se conhecem, é quando a grande Mary Shelley resolve começar o seu projeto de escrita do grande clássico Frankenstein. No ano de 1817, Byron teve um relacionamento amoroso com a irmã da Mary Shelley, Claire Clermont. E com ela teve outra filha. Mas, novamente, se isenta da responsabilidade, porque foi para Roma. Chegando em Roma, volta a se entregar novamente à vida boêmia, até se envolver num novo escândalo amoroso no ano de 1819, quando o caso extraconjugal que ele tinha com a mulher casada chamada Teresa Guitioli vem à tona. Todos descobrem. Só que o caso foi até 1823. Em 1823, acaba as fofocas, o caso em geral mesmo, ele acaba o relacionamento, porque ele vai para a Grécia lutar pela independência desse país. Inclusive, como ele acabou morrendo ali na Grécia mesmo, lutando, estando em guerra por esse país, ele até hoje é considerado ali como um herói, como um herói nacional. Byron faleceu muito cedo, muito jovem. Aos 36 anos. Mas, apesar disso, inspirou e ainda inspira uma geração de poetas, gerações de poetas, com a sua poesia narrativa, heroica, confessional, libertária, irônica e, no final das contas, também revolucionária. A poesia do Byron sempre foi muito marcada de melancolia, de pessimismo, mas também de certa morbidez do gótico, de elementos da literatura gótica, com forte apelo a temáticas relacionadas à morte, tudo aquilo que diz respeito à efemeridade da vida, de morrer cedo, de viver de forma penosa. E essas características são fundamentais para caracterizar a sua obra, o romantismo produzido por ele, o romantismo em inglês, que tinha muito essa tônica com as sombras da personalidade humana, e que, no final das contas, de certa maneira, também influenciou muito, trouxe muitos elementos, deixou muitos elementos para o romantismo brasileiro, sobretudo a segunda geração do nosso romantismo, também conhecida como ultra-romantismo, cujo expoente, cujo nome mais notável é nada mais, nada menos, do que Álvaro de Azevedo, um escritor que todas e todos nós conhecemos, inevitavelmente, na escola, ao ler os poemas da Lira dos 20 anos, e ele morreu muito jovem, não chegou a 30 anos de idade, aos contos de noite na taverna, de forte caráter melancólico, fantástico e gótico também. Muitos estudiosos dizem que muita parte, ou boa parte, dos acontecimentos da vida de Byron tenham sido motivadores de alguns poemas, da escrita de alguns poemas, ou de boa parte dos seus poemas. E, no final das contas, isso até dá um certo tom confessional, de sinceridade, de pessoalidade às suas obras, o que é também uma característica muito própria do romantismo. O romantismo tinha esse caráter de querer falar de uma vivência, de uma experiência de vida. Além disso, há um certo tom de crítica social, de crítica política dentro da sua obra, o que, no final das contas, atribuiu um tom satírico, muitas vezes um certo sarcasmo, o que caracteriza muito bem essa obra ser considerada revolucionária, sobretudo para a época e para o lugar de onde ele veio, para as origens dele. Na forma, também, Byron trouxe algumas inovações para a sua época, utilização de verso livre, de verso branco, que é o verso sem rima, ou fazer uma construção poética muito mais ligada, muito mais apontando para um caráter narrativo, para uma certa narratividade da sua poesia. entretanto, ele foi muito fiel à tradição romântica da idealização. A idealização do amor, a idealização da mulher, e essa idealização nunca corresponde à realidade, portanto, acentua o sofrimento de viver. E para ilustrar um pouco mais o estilo, a estética de Lord Byron, eu vou ler para vocês um poema dele. O poema que eu vou ler tem o título de Uma Taça Feita de um Crânio Humano, Essa versão que vou ler foi traduzida pelo poeta romântico brasileiro Castro Alves. Não recuís, de mim não foi-se o espírito, em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus, não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Mais vale guardar o sumo da parreira do que ao verme do chão ser pasto viu. Taça, levar dos deuses a bebida, que o pasto do réptil. Que este vaso, onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Ai, quando um crânio já não tem mais cérebro, podeis de vinho ao encher. Bebe, enquanto ainda é tempo. Uma outra raça, quando tu e os teus fordes nos fossos, pode do abraço te livrar da terra e ébre-a folgando profanar teus ossos. E por que não? Se no correr da vida tanto mal, tanta dor, aí repousa. É bom, fugindo da podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. Esse foi o poema de Lord Byron, a própria temática já aponta para esse caráter mórbido, um certo grotesco, de usar um crânio humano como taça para beber vinho e toda essa fala que gira em torno mesmo de uma temática muito própria. Mas eu vou citar outros títulos de obras, vão aparecer aqui com seus respectivos anos, de Byron para ilustrar ainda mais a atividade desse grande poeta. A primeira obra que cito é A Peregrinação de Childe Harold, a segunda O Corsário, a terceira A Maldição de Minerva, outra obra O Cerco de Corinto, na sequência O Prisioneiro de Tchailon e outros poemas, depois nós temos O Lamento de Tasso, na sequência nós temos uma das suas obras mais importantes, mais famosas, mais notáveis, O Dom Juan e finalmente nessa lista que compartilho com vocês, A Idade do Bronze. Bem, pessoal, isso aqui foi um pouco sobre a vida e a obra desse poeta tão importante para a literatura inglesa, ou europeia, brasileira, o Lord Byron. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas, se quiserem saber um pouco mais sobre os tópicos aqui discutidos, acessem os links na descrição, também nos acompanhem nas redes sociais, eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima!